Famosas que pousaram sem roupa. Fernanda Pais Leme, ela aceitou o convite para pousar na Playboy. O seu ensaio foi em 2005, vendeu 313 mil exemplares. Mel Lisboa, seu ensaio aconteceu em agosto de 2004 e vendeu 362 mil exemplares. Juliana Pais, seu ensaio foi em 2004 e sua edição teve mais de 685 mil exemplares vendidos. Regiane Alves, seu ensaio foi em 2003 e vendeu cerca de 379 mil exemplares. Débora Seco, seu ensaio foi em 1999 e vendeu 645 mil exemplares. Helen Roche, seu ensaio foi em 2001 e vendeu 376 mil exemplares. Alessandra Negrini, seu ensaio foi em 2000 e vendeu 538 mil exemplares. Paloma Duarte, seu ensaio foi em 96 quando tinha apenas 19 anos de idade. A atriz Cissa Guimarães foi capa da edição de aniversário da Playboy de 94. Na época, era uma das apresentadoras do programa Video Show. Claudia Raia também mostrou seu corpo em um ensaio nu em janeiro de 86. Na época, ela estava iniciando sua carreira como atriz. Lucinha Lins, ilustrou a edição de aniversário de 9 anos da revista. Isabela Garcia também já exibiu sua nudez na Playboy de 1988. Na época, ela atuava na novela Bebê a Bordo. Cristiane Torloni pousou nua em março de 1983 e na capa da revista usou as mãos para cobrir os seus seios. Maite Proença, que na época atuava na novela Sassaricano, aceitou pousar nua e foi capa da revista Playboy em fevereiro de 1987. Elba Ramalho foi a capa da Playboy em fevereiro de 1989. Aos 37 anos, na época, seu ensaio foi considerado delicado e romântico. Daniela Vinicius também pousou pelada na revista duas vezes. A primeira foi em agosto de 1998 e teve 600 mil exemplares vendidos e depois, em 2003, tendo 313 mil exemplares vendidos. Grazi Massafera pousou em agosto de 2005, logo após tornar conhecida no Brasil por participar do BBB5. Sua edição teve 563 mil exemplares vendidos. Flávia Alessandra também pousou nua duas vezes para a revista. A primeira aconteceu em 2006 e vendeu 450 mil exemplares. A segunda foi em dezembro de 2009. Se você gosta de curiosidades sobre filmes, séries, a vida dos famosos, dos atores e atrizes, segue aqui e se inscreve aqui no nosso canal que tem vídeo novo todo dia.